Oi! Cara de boi! Tudo bom com você? Como é que você tá? Tô ótima por um motivo, porque a gente sabe que o sorriso é a janela da alma. Ah não, é o olho, né? Eu nunca tinha feito um vídeo aqui no canal pra clarear os dentes. Que loucura, não? Eu podia chegar aqui e falar o que não fazer para não escurecer os dentes? Ou falar receitas caseiras para clarear os dentes? Mas eu queria fazer um vídeo bem completo. Então hoje vocês vão ver aqui resenhas de produtos pra clarear os dentes que eu testei, receitas caseiras pra clarear os dentes e também o que não fazer, porque não adianta nada você clarear os dentes, beleza, tá tudo ok. E daqui duas semanas você tá com o dente preto de novo, certo? Ah, estou com uma trancinha. Se você gosta de vídeo assim, de dicas de como ficar mais bela cada dia que passa, eu tenho que saber se vocês gostaram, né? Né? É. Então cliquem um montão em gostei. Se você conhece outras receitas, se você testou outros produtos, você sabe de outra coisa que os curais que eu não disse aqui, comenta aqui embaixo porque eu sempre tô de olho nos comentários de vocês. Eu tenho uma pastinha só com um print que eu fiz de comentário e falo essa dica é valiosa, eu tiro o print e guardo na minha pastinha. Acabou de chegar aqui? Meu nome é Kim, eu sou muito legal, eu sou meio bocosas, tudo bem? Mas se inscreve no canal, venha fazer parte dessa família linda maravilhosa, me segue nas redes sociais também, sabe por quê? Que sim! Todas as redes sociais são Kim Rosa Cuca, então não tem desculpa de não me achar. É só você ir no Twitter e digitar Kim Rosa Cuca, é só você ir no Facebook e digitar Kim Rosa Cuca, é só você ir no Instagram e digitar Kim Rosa Cuca, é só você ir no Twitter e digitar Kim Rosa Cuca. E eu falei, Twitter, me segue lá e vamos ficar mais unidas, together, juntinhas, irmãs e amesas, sabe qual é? Então é isso, solta a vinheta! Hoje eu vou começar com algo que vocês vão ter mais curiosidade, que são as resenhas dos itens que eu testei. Os dois itens que eu comprei na Banggood, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram comprar também. O primeiro deles é um kitzinho que vem seis seringas dessa aqui, ó. Vem essas moldeirazinhas, se eu ligar com a gente assim, e fica a coisa mais linda, mais chato desse mundo. E também vem esse negocinho de LED, que muita gente já conhece. Foca no negócio, gente! Não, 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 tá. E que acende essa luzinha aqui, que serve pra potencializar o efeito das seringas, e cada uma dessas seringas vale pra uma semana inteira. Então ele vem com um contadorzinho aqui, ó, que tem esses negocinhos, e cada um desses fiozinhos grandes aqui é pra um dia. E pra você usar ele, você tem que pegar a moldeirinha aqui, ó, e passar o gelzinho nessa parte aqui. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Assim, se você colocar a moldeirinha com a gel, você vai clarear a parte de trás dos dentes, vai clarear a parte da frente também. Cheia de baba. Chega mais pertinho de vocês? Eu achei esse gelzinho aqui muito, mas muito power. Ele diz que você vai começar a ver os resultados de 10 a 15 dias depois, mas pra mim não foi assim, não. Parece que no primeiro dia eu já senti meus dentes mais brancos. Não sei se é placebo, não sei se tipo, eu estava esperando ver eles mais brancos, mas eles estavam sim. Eu quero mostrar pra vocês como é que ele reage. Eu já quero deixar bem claro que o certo é você passar o gelzinho aqui, ó, na moldeirinha, na parte de baixo e na parte de trás. Porque ele não pode encostar na gengiva. Se encostar na gengiva, pode doer, pode inflamar, pode machucar. Então ele tem que pegar só nos dentes. Mas eu vou mostrar pra vocês aí como o gelzinho reage, pra vocês verem bem que não é, ah, eu estou passando gel de cabelo. Tinha, você passava gel de cabelo, Clarinha, também? Não! A hora que você passa no dente, ele já começa a reagir, você já começa a ver que ele começa a dar uma espumada, assim, você fica... Depois que você passou na moldeirinha, colocou aqui, e colocou na boca as duas moldeiras, você vai pegar e acender isso aqui e colocar dentro da boca. Ele já encaixa meio que certinho, ó. Depois de 30 minutos, você retira tudo e passa um paninho, ou enxágua com água, não precisa escovar os dentes de novo, não. E isso já leva a informação de que, sim, você já tem que estar com os dentes desescovados na hora de fazer isso aqui. O tratamento, eu achei que funcionou muito, muito, muito. Ele vem com uma cartelinha que eu não tenho aqui agora, mas eu vou mostrar uma foto pra vocês aqui. Ih! Que você pode medir qual que era o grau de branquês do seu dente. E depois você vai fazendo a comparação pra ver quantos tons ele diminuiu. Ele não vai diminuir do tom mais escuro, se o dente tá preto quase, pro tom mais claro. Ele vai diminuir alguns tons, mais ou menos uns 4 ou 5 tons, mas isso já é muita coisa. Pro meu dente, fez muita diferença. Outra coisa, você tem que fazer o tratamento por um mês e meio, sem parar todos os diazinhos, assim, ninha, ninha. Porque se você para de fazer ele no meio, ele volta e vai dar uma escurecida de novo. Então faz o tratamento até o final. Ele não vai ficar preto, não. Mas ele vai ficar, vai dar uma, né, vai dar uma regressada ali. Então termina todos os meses e meio. Resumindo, eu gostei muito, de verdade. Achei ele prático, achei ele bom e achei ele barato. Porque na Banggood ele custa o quê? 30 reais. 30 reais pra você fazer um tratamento de um mês e meio. Isso é muita coisa. Isso é muito tempo pra muito pouco dinheiro. Todo mundo me pergunta, Ai, Kim, eu vi que você falou do item tal na Banggood, eu queria saber se funciona, se chega, naná. Eu não estaria indicando pra vocês se não chegasse. Eu já trabalho com a Banggood, eu já peço com essa Banggood, Hoje eu já compro da Banggood tem mais de dois anos. Isso pra mim sempre deu super certo, sempre tudo chegou. Então é confiável sim, chega relativamente rápido. Vamos dizer assim, um mês e meio. Então se você quer começar o seu tratamento, comece já. Além desse negacinho aqui, eu testei um outro produto da Banggood, que é um pouquinho mais caro, que é essa caixinha aqui. É muita tecnologia, gente. Nela vem também a modeirinha pra você colocar nele aqui. Eu acho que eu dizer que ela é muito mais confortável do que a modeirinha que eu mostrei agorinha. Nossa, isso aqui é macio, maravilhoso. Eu tento dar uma dificuldade aqui. Encaixa com uma luz. E ela tem esse fio aqui. Vocês viram que a outra não tem. Ele já vem com um cabo micro USB, não sei, editor. Tem de do Paranauê? Coloca aqui embaixo, por favor, os nomes, pra ficar certo. Por favor? Você pode plugar isso aqui direto no teu celular ou em algum lugar que você tenha. Caso não encaixe, ele veio com esse adaptador aqui também, ó. Tem um USB, um micro USB e uma entradinha pra iPhone, pra quem tem iPhone. E ele vem também com esses saquinhos aqui, ó. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez saquinhos desses aqui. Que vem com uma dedeira. Dedeira. Você coloca o dedo aqui, ó, pra você limpar o gelzinho no final. Então ele já vem com isso. O negocinho de gel não são de seringuinhas, é só uma ampola mesmo. Mas também dura mucho, mucho, mucho. E eu posso dizer pra vocês, sem erro, que isso aqui é muito melhor que isso aqui. Claro que esse aqui é muito bom, ele super funciona. Se você quer investir menos, se você quer gastar menos, você compra isso aqui. Ele funciona assim, mas esse aqui ele tá tipo... Digamos que aquele lá é a versão caseira, esse aqui é a versão profissional, entendeu? A luz disso aqui é muito, muito mais forte. Você consegue sentir nos dentes, ele dá uma ardidinha, sabe? Inclusive no manual diz que é normal ele dar uma ardidinha. Os dois funcionam. Esse aqui é melhor. Porém, esse aqui também é muito mais caro. Digamos que naquele lá você vai pagar 30 reais. Esse aqui você vai pagar 230 reais. É o preço, querido? Aí você vai avaliar se você quer investir em um, se você quer investir no outro. Você vai usar os dois pela mesma quantidade de tempo. 45 dias e 45 dias. E se você fizesse um mês e meio certinho de tratamento, o resultado vai durar até um ano. Claro que tomando os cuidados, vou falar daqui a pouquinho. E no ano que vem você faz de novo. Ah, Kim, todo mundo pode usar isso daí? Calma, 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 calma. Não é bem assim. Se você tem alergia grave, você não tem noção se você tem alergia disso aqui ou não. Você não pode usar. Criança não pode usar. Mulher grávida não pode usar. E se você tem insuficiência no seu esmalte dos dentes, você também não pode usar. Pra ter certeza, só pra, né, pra garantir, pegue esse produto. Ou pegue o link no site que tá aqui embaixo e mostre pro seu dentista. Fale, e aí, o que você acha e tal? Eu não fui no dentista, eu não fiz nada. Não me conhece, né? Mas é bom sempre prevenir do que remediar. Se você for comprar esses produtos, ótimo, o link tá aqui embaixo. Mas mesmo que você vai comprar, ele vai chegar só daqui a um mês, daqui a um mês e meio. Enquanto isso, você pode ir fazendo algumas receitinhas caseiras que também vão facilitar o clareamento do seu dente. Vamos para as receitas! Na primeira receita, você vai usar aquilo que você tem em casa. Na verdade, pra todas as receitas, você vai usar o que você tem em casa, né? Mas tudo bem. Pegue alguns pedaços de morango. O meu morango, ele tá mais vermelhinho e mais aquoso, porque eu tinha congelado ele e eu descongelei ele pra fazer a receita. Você pode fazer com os morangos naturais também. Amasse eles bem até virarem um purezinho. O morango, ele é muito bom pra clarear os seus dentes. Tanto você usando essa pastinha, quanto você comendo ele. Ele é rico em ácido málico, que é um adstringente natural que clareia super os dentes. Depois que ele já virou um patezinho, você coloca uma colher de creme dental e também uma colher de bicarbonato de sódio. Que é um abrasivo bem levinho, mas que remove muito bem aquelas manchinhas que a gente tem no dente, marrom, branca, que a gente vai adquirindo no dia a dia com as coisas que a gente come. Misture bem e aí você pode aplicar nos dentes usando seus dedos mesmo ou usando uma escova de dente macia. Deixa agir ali por mais ou menos uns 5 minutos e aí você enxágua normalmente. Outro jeito de clarear os dentes muito fácil é usar as cascas da laranja. Você sabia que a parte branca da casca da laranja contém vitamina C, limoneno, glutacarato, fibra solúvel, bequitina e muitos outros agentes? Tá aqui, mas o que é isso? São agentes de limpeza que as próprias indústrias que fazem pasta de dente e clareadores dentais usam. Então é a forma mais natural e mais prática de você clarear os seus dentes. Pegue a parte branca da casca da laranja e esfregue no dente e fique ali ó, fazendo essa esfregação no dente por mais ou menos 45 segundos. Depois disso você pode escovar os dentes normalmente. E você não precisa se preocupar porque essa parte branca da casca da laranja não é tão ácida como a laranja, hein? Então ela não vai corroer o esmalte do seu dente. Pelo contrário, vai fazer muito bem e também vai reduzir o tártaro e placa. A próxima dica é bem conhecida principalmente entre as famosas, tem um monte delas que usam. E pra isso você precisar apenas de óleo de coco. O óleo de coco ajuda a remover toda aquela placa que tem em cima dos seus dentes que não sai com água, mas sai com óleo. Ele faz a desintoxicação da boca, combate bactérias que causam doenças e cáries e evita aftas. Pois é, além de deixar a gengiva muito mais forte e fazer com que os seus dentes fiquem muito mais saudáveis. É só pegar com o dedinho ali e passar em cima dos dentes e ficar fazendo uma massagem ali nos dentes por um minuto mais ou menos. Aí é só você jogar e escovar os dentes normalmente. É eu aqui! Hoje eu tô meio purgante, né? Não paro quieta, parece que eu tô com formiga no bumbum. Além das receitas que você pode fazer pra clarear os seus dentes, é importante saber alguns hábitos do seu dia a dia. Porque nada melhor do que o dia a dia pra mudar as nossas vidas. Eu não sei se eu filosofei ou se eu falei algo muito idiota. Saiba que comer maçã, cenoura, aipo. Eu nem sei o que é aipo, mas beleza. E até aqueles chicletinhos, não aqueles chiclete cordeosa cheio de açúcar, aqueles chicletes tipo, trai, dentimentos, os chicletes que não tem tanto açúcar, ajudam você a evitar cáries e aclarear os dentes. Ai que eu vou comer 20 chicletes por dia, não! Porque eles ajudam você a produzir saliva, e saliva é ótimo. Quanto mais saliva na boca, menos cárie, menos vai escurecendo os seus dentes, mais saudável vai ficar a sua boca. Então quando você estiver comendo o seu waipo, você fala, Pocadeu do meu dente! Yeah! Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos dentes vão ficando mais escuros também. Então você agora que tá novinho, não tá se preocupando tanto com o seu dente, né? Mas vai cuidando agora, porque como eu disse várias vezes, esse vídeo é muito melhor você prevenir do que remediar. Então aí vão alguns alimentos que você tem que tomar cuidado. Beber café escurece os seus dentes. Oh, descoberta do ano! Tomar Coca-Cola escurece os seus dentes. Beber daquele vinho ficar encachaçado escurece os seus dentes. Ai, eu não bebo bim. Beber suco de uva escurece os dentes. Não vem que não tem. Ai, mas o suco de uva foi bem pra saúde. Eu não falava pra beber suco de uva. Você não tem que abandonar e não tomar nada disso. Só que você tomou, você vai escovar os dentes. Na hora. Beleza? Combinado? Combinado? Temos um prato. Temos um prato. Se o negócio pode manchar uma camiseta, ele pode manchar o seu dente também. Pensa lá, ó. Ai, King, mas eu não tenho pasta de dente, nem escova de dente. Tem que fazer. Pelo menos vai na pirra e dá uma enxaguada. E gospe assim, sabe? É pra tirar aquele excesso de líquido que vai ficar reagindo no seu dente. E quando você vê, vai estar tudo preto e você vai sorrir assim. Outra coisa que eu tenho que falar aqui, pelo amor de Deus, não é nem só pelo dente, mas como o foco é dente, vamos falar só do dente, tá? Não flama, criatura! Você é mais forte que isso? Sei que é. Gente, cigarro é a pior coisa. Cigarro é um crime contra os seus dentes. Porque eu falei que eu ia falar só dos dentes, né? Cigarro não. Cigarro não. Cigarro, conforme vai passando o tempo, ele pode não escurecer agora. Você tá falando, ai, mas eu só fumo há dois anos, meu dente continua branco. Fia, não cai nessa, não. O negócio é gradativo, só que o mais do tempo passa, mais difícil. As manchas que o cigarro causa são as mais difíceis de tirar. Você vai levar muito tempo, vai ser um tratamento doloroso, que você vai conseguir fazer só no dentista. Penetra lá dentro, ele apodrece o seu dente por dentro e vira uma desgraça. Deu pra entender? Sem falar que faz uma paz a útil. Pronto, falei. É claro que mesmo com isso, tudo que eu falei no vídeo, é sempre importante você ir no seu dentista. Eu não poderia terminar esse vídeo sem falar isso? Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau! Tchau!